Música Saudações, meu nome é Jefferson Bernardes do Sucesso em Rede. Sejam bem-vindos ao curso Rede Mais Módulo Basic, que é um projeto do blog Sucesso em Rede para oferecer conteúdo de valor aos nossos visitantes gratuitamente. Na aula anterior, nós falamos a respeito da sua lista de contatos e como torná-la qualificada e crescente. Hoje, falaremos de um tema que é o grande objetivo da maioria das pessoas na internet. Esse é o nosso módulo 3 a respeito de monetização e vou apresentar para vocês nessa aula uma visão geral da monetização. Bom, agora que você já está conhecendo o seu mercado, seus concorrentes, seus fornecedores, já traçou suas metas e está investindo em você, eu realmente espero que você esteja investindo, porque é importante você se lembrar, teoria sem ação não traz resultados. Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito das opções de se monetizar o seu projeto online. Opções de monetização. Nós temos aqui os programas de afiliados. Os programas de afiliados são opções que te permitem, desde o início do seu negócio, já começar a render comissões. Essas comissões serão importantes porque futuramente elas serão reinvestidas na infraestrutura, na estruturação realmente do seu negócio. Existem inúmeros programas de afiliados na internet. É importante você procurar programas que tenham vínculo com o seu nicho de mercado, com o seu público-alvo. Mais à frente eu estarei falando detalhadamente em outros vídeos a respeito dos programas de afiliados. Indicarei excelentes programas de afiliados para vocês, então fiquem tranquilos que vocês terão um know-how muito maior a respeito desse assunto. Uma outra opção são as empresas de MMN. Elas podem não gerar uma monetização direta no seu site, mas o seu site é o coração, é o seu eu limitada. Então em torno dele gira todos os trabalhos que você consegue agregar. Então o seu site é muito importante na monetização através de empresas de MMN. Também falaremos aí acerca de algumas empresas e estarei dando algumas dicas a respeito desse assunto. 5. Venda de infoprodutos Infoprodutos, para conceito que ainda não conhece, são produtos que são distribuídos de forma online, são distribuídos na própria internet. Um exemplo que é conhecido, um termo que é conhecido por todos, é o e-book. Que é um livro que você faz através de uma publicação, ele é salvo em PDF e você, a partir do momento que o seu visitante, o seu usuário, realiza a compra desse seu infoproduto, você recebe o pagamento e faz a entrega via e-mail, ou seja, você não reduz seus custos de logística, reduz os custos de toda entrega, o processo de entrega em si, e tem um lucro muito maior porque toda a produção é do seu capital intelectual. E dentro da venda de infoprodutos, você pode estar trabalhando com produtos de sua autoria, desenvolvidos por você, ou produtos de revenda, que são produtos feitos por outros e que você revende e você ganha um percentual em cima dessas vendas. Exibição de publicidade, ou o AdSense, que é o mais conhecido da Google, você pode aproveitar os espaços que você tem entre os seus artigos, na sua barra lateral do seu site, próximo ao seu menu, você tem inúmeras opções de estar exibindo publicidade e AdSense para estar gerando também uma forma de monetização dentro do seu próprio blog ou site. Bom pessoal, vamos falar a respeito de algumas siglas do webmarketing, para que você esteja familiarizado, siglas que tangem a questão da monetização. Nós temos o CPM, que é a abreviatura de custo por mil impressões, ou seja, os anunciantes que vinculam anúncios de CPM, eles definem o preço desejado por mil anúncios exibidos, selecionam os canais específicos que eles desejam mostrar esses anúncios e pagam sempre que esses anúncios são exibidos. No caso dos editores, isso significa receita na sua conta sempre que um anúncio de CPM é veiculado na sua página. Temos o CPC, que é a abreviatura de custo por clique, e nesse caso o editor é pago cada vez que um visitante clica no anúncio que está sendo exibido, evitando assim o visitante, enviando assim, desculpa, o visitante ao site do anunciante. As campanhas de CPC, não importa se haja ou não ações no site do anunciante, o que importa para esse modelo de custo é que o anúncio foi clicado. Temos o CPL, que é a abreviatura de custo por lead, é utilizado por empresas que querem que os visitantes se inscrevam em algo. Essa ação de se inscrever em algo é chamada lead. Os anúncios podem ser em banners, podem ser em perlinks, que vão levar ao site desse anunciante. Então, quando o utilizador insere o endereço de e-mail para se inscrever nessas ofertas, o editor recebe um percentual já estabelecido. Os níveis de remuneração para os anúncios de CPL, geralmente, são muito mais elevados que os anúncios de CPC. Essa taxa é determinada pela empresa e pelo que o anunciante está disposto a pagar. Temos também o CPA, que é a abreviatura de custo por aquisição, que é semelhante ao CPL, em que o anunciante paga quando o visitante tem uma ação específica na chegada do site do anunciante. Então, novamente, esses anúncios podem ser banners, perlinks, que levam diretamente ao site. O anunciante decide as ações que ele está disposto a pagar. Pode incluir, como por exemplo, o download de um jogo, um programa, a compra de um e-book, escrever-se em um curso. O pagamento é determinado pelo que está envolvido na ação que tem a se pagar. Ou seja, quanto mais difícil for a conversão dessa ação, maior é o valor pago por este anunciante. Estrutura necessária. Bom, pessoal, eu queria só falar brevemente para que vocês entendam que o objetivo dessa aula é que você tenha certeza de que tem interesse em abrir o seu negócio online e trabalhar da sua casa, seja parcial ou integralmente, antes de prosseguir pelo curso. Eu quero que você entenda exatamente qual será o caminho que você tem que percorrer e se realmente permanecesse seu interesse em continuar no curso, adquirir sua independência financeira, entraremos a partir das próximas aulas em um ambiente muito mais prático e menos teórico. Então, essa aula é proposital. Eu quero que vocês entendam as possibilidades, as necessidades que vocês terão no sentido de monetizar o seu blog. Ok? Vamos lá. Você vai necessitar de hospedagem. Nós iremos falar mais à frente nas lições a respeito do seu blog das hospedagens, indicar alguns serviços, o domínio, o que é domínio, as melhores empresas, onde você consegue adquirir um domínio, a página de captura, que é um ponto importantíssimo para o seu blog. O autoresponder. O autoresponder tem uma função de automatização no seu blog. São esses e-mails que vocês estão recebendo do curso Rede Mais. Eles são feitos através de um autoresponder. Eles automatizam esse processo de envio de e-mails, a sequência. Então, vocês vão conhecer mais detalhadamente sobre o autoresponder. E eu vou indicar também para vocês um autoresponder profissional, que eu particularmente utilizo. Se é necessário investimento em cursos, em treinamentos, workshops, desenvolvimento pessoal. Isso é fundamental sempre. Desenvolvimento da sua logomarca. Caso você não tenha experiência em desenvolvimento de imagens, de vetores, você precisará pagar pelo desenvolvimento da sua logomarca. A criação e desenvolvimento do seu blog. Assim como a logomarca, se você não tiver domínio, conhecimento das linguagens de desenvolvimento de blogs e sites, você precisará pagar por isso. Na internet se encontra muito material a respeito disso. Então, se você realmente tiver muita força de vontade, você consegue sim fazer. Nós ensinaremos várias técnicas, daremos várias dicas para que você monte o seu blog site aqui mesmo, nesse curso Rede Mais Basic. Você verá isso mais à frente, quando você já tiver o know-how para tal. E investimento em ferramentas de otimização e automatização, que são fundamentais para o seu negócio. Quanto mais automatizado, quanto mais otimizado for o fluxo do seu processo, do seu projeto, você conseguirá disponibilizar mais tempo para investir em você mesmo e tempo para disponibilizar para ajudar as demais pessoas, que é o nosso maior objetivo quando você está montando o seu negócio na rede. Falar um pouquinho de vantagens que você teria nesse negócio. São os custos, que são relativamente baixos em relação às empresas montadas fora da internet. Os investimentos são de retorno rápido. Lembra que eu falei com vocês em um slide anterior a respeito dos programas de afiliados. Eles te dão um retorno muito rápido logo no início do seu projeto. Claro, sempre lembrando, você precisa realmente ter uma filosofia, ter um embasamento, ter uma estrutura para que esse retorno aconteça. Ele não acontece assim da noite para o dia. Porém, é um retorno rápido, sim, se você trabalhar de acordo com o que se tem expectativa, de acordo com o que nós iremos mostrar para vocês através do curso do Rede Mais. E outra coisa que é importante, esse retorno rápido te permite um reinvestimento no seu negócio, na infraestrutura. Ou seja, você para de tirar dinheiro diretamente do seu bolso e faz com que o próprio negócio se mantenha. Você tem sistemas de fácil duplicação, então é muito mais fácil quando você já tem um sistema pronto e tem que duplicar isso, então torna-se muito mais fácil o aproveitamento do seu tempo e a geração de mais contatos para o seu negócio. Tem uma disponibilidade de material de qualidade para suportar decisões e estratégias. Você encontra realmente muito material no curso. Realmente, eu tive o objetivo de oferecer para vocês o maior material possível para que vocês pudessem ter consultas futuras, para que vocês pudessem realmente conhecer os pontos que são vitais para se manter um negócio online. Bom, pessoal, faça acontecer. Eu deixei aqui somente uma frase. O conhecimento era um bem privado associado ao verbo saber. Agora é um bem público associado ao verbo fazer. Essa é a expectativa que eu tenho em relação às próximas etapas desse curso. Nós já temos muito material a saber. Agora é preciso torná-lo fazer. Então, eu conto com vocês para realmente fazer a aplicação de todo esse conteúdo que nós estamos vendo até agora, porque realmente o curso daqui para frente será mais prático e você precisará realmente dar uma sequência nesse trabalho que nós estamos fazendo. e ainda você precisará investir realmente o seu tempo nisso. Bom, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Quaisquer dúvidas ou comentários, por favor, nos enviar um e-mail através de contato arroba sucessoemrede.com ou acesse o nosso blog em www.sucessoemrede.com Novamente, agradeço a atenção. Tenham um bom dia e nos vemos em outra oportunidade. Obrigado. Obrigado.